Música Que Jesus lá no céu não se esqueça de ti Que no próximo ano estaremos aqui O Marcelinho será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor O Marcelinho será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derramar o Senhor, derramar o Senhor Derramar sobre ele o seu amor Derramar o Senhor, derramar o Senhor Derramar sobre ele o seu amor Viva o Marcelinho! Viva o Marcelinho! Aplausos Aplausos Aplausos